Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui nesse finalzinho de sexta-feira meus amigos, agora 18h30 mais ou menos, 27 graus, a temperatura deu uma caída, o ventinho um pouco mais gelado, depois daquele dia quente, de muito sol mesmo, chegou a bater 31 graus, sensação térmica aí, por volta de 36, e como vocês podem ver, ficou um pouco mais nublado o tempo lá, sentido Peruíbe, Guaraú e Itatins, um pouco mais nublado o tempo mudando né meus amigos, mas independente dessa mudança de tempo, a previsão é muito boa para o fim de semana meus amigos, acabei de ver, probabilidade de chuva bem pequena, então eu resolvi sair aqui e registrar um pouquinho para vocês, fazer um videozinho nesse final de sexta-feira, hoje dia 21 do 1 de 2022 meus amigos, um vento forte, desculpa se atrapalhar no áudio aí, tem um pet ali na frente, a gente registrando, então eu vim fazer um videozinho rapidinho, informativo para vocês, terem ideia de como está o nosso tempo né, nossa sexta-feira, fiz um video hoje mais cedo aí, dando uma volta nas praias do centro, que eu vim lá do centro de Itanhaém, tive que ir até trabalho né, até lá, e voltei registrando um pouquinho para vocês, agradecer de coração a companhia de todos aí que assistiu o vídeo, sempre deixando aquele like, comentando, curtindo, compartilhando também quem pode, muito obrigado meus amigos, gratidão, gratidão, sempre é gratidão, muito obrigado mesmo, então vamos já mandar um alô para o nosso amigo José Galvão, nosso amigo que deu um presente para mim hoje, foi até a loja, me deu um livro, nossa senhora, feliz demais, muito obrigado viu meu amigo, grande abraço a você e a família aí, que Deus abençoe, nosso amigo que é de Peruíbe, José Galvão né, ele mora em Peruíbe, e ele vinha de São Paulo, acabou parando na loja e me presenteou com um livro, muito obrigado tá meu amigo, inclusive vamos fazer uma live agora às 19h30, daqui a pouquinho, quem puder comparecer na live, já está convidado, a gente vai bater um papo aí com os amigos inscritos né, e inscritas também, conversar um pouquinho, passar algumas informações para vocês, e apresentar o meu presente também, segundo presente que o canal ganha, primeiramente uma caneca da nossa amiga Criartes Presentes né, nossa amiga Priscila de Itanhaém também, grande abraço, quem precisar fazer brindes, camisetas, canecas, procurar a nossa amiga Priscila, Criartes Presentes, busca aí no Google o que você vai achar, tá bom? E também um grande abraço ao nosso amigo José Galvão, você tá doido? Muito obrigado meu querido, tamo junto, Deus abençoe, e até daqui a pouco, a gente vai tá fazendo uma livezinha pra vocês, diretamente da minha casa lá, pra gente bater um papo, descontraído, conversar um pouquinho, né, o tempo é bem corrido durante a semana, vários comentários pra responder também, ainda não respondi, mas vou tá respondendo, então vamos bater um papinho na super live ao vivo e a cor direto da minha casa meus amigos. Então é isso aí, com essas imagens maravilhosas, vamos ficando por aqui, um videozinho rapidinho, só pra informar vocês mesmo e me convidar pra live, e agradecer ao nosso amigo também que me presenteou com um livro, gratidão enorme, muito obrigado meus amigos, a todos vocês, a todos os membros do canal que apoiam o nosso trabalho, muito obrigado meus amigos, na live vou tá citando o nome de um por um e agradecendo um por um, agradecer também a todos os inscritos que acompanham o nosso trabalho, sempre tá deixando aquele like, curtindo, compartilhando, comentando, muito obrigado tá meus amigos. pedi pra quem não for inscrito, se inscreva no canal, inscreva no canal e ajude o nosso trabalho aí, né, isso aí você acaba incentivando na verdade, né, a gente correr atrás e produzir mais vídeos pra vocês, muito obrigado mesmo, tá, clique no botãozinho vermelho e faça parte da família Antônio Basagra. Muito obrigado meus amigos, um grande abraço, uma excelente semana abençoada e iluminada a todos, vamos aproveitar bastante, vamos se cuidar, e é isso aí, muito obrigado meus amigos, e até o próximo vídeo, sabe por quê? Porque eu fui! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.